A polícia do Zimbábue reforçou a segurança nos arredores da sede do partido ZANU-PF. Nesta quarta-feira, o canal de televisão público ZBC anunciou com base nos resultados da comissão eleitoral que o partido conquistou a maioria absoluta dos deputados nas eleições legislativas. As eleições foram as primeiras após a queda de Robert Mugabe, deposto em novembro pelo exército e por seu próprio partido. Após a chegada dele ao poder, as eleições no Zimbábue sempre foram marcadas por denúncias de fraude e por confrontos violentos. O atual presidente Emerson Nangágua, ex-braço direito de Mugabe, prometeu eleições justas, pacíficas e transparentes. Ele convidou observadores ocidentais para acompanhar o processo, algo inédito nos últimos 16 anos. Mas o líder da oposição, Nelson Camisa, denunciou no Twitter que a comissão eleitoral, criticada por sua parcialidade durante a era Mugabe, quer publicar os resultados para ganhar tempo e impedir a vitória do povo nas eleições presidenciais. Os resultados definitivos na disputa entre Minangágua e Camisa ainda não foram anunciados. O canal ZEC advertiu que os números finais não devem ser divulgados antes de sexta-feira ou sábado. Se nenhum candidato conquistar a maioria absoluta, os dois mais votados disputarão o segundo turno no dia 8 de setembro.